Pescador dos Mares Ouvem esta canção, chama-se A Lenda de Rockabye Point Tudo começou no meu navio há 20 anos Bem senhor, acabamos de pegar uma rede cheia de atum Ora, os ursos polares gostam de peixe, e também os pingueis Afaste-se, cuidado com os cães A Lenda de Rockabye Point 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 Doeu A Lenda de Rockabye Point A Lenda de Rockabye Point Marcha Circense A Lenda de Rockabye Point 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 O que é isso? O que é isso? E até hoje, 20 anos depois, ainda se pode ouvir os cantando. Ouçam. Canta pra mim de novo, Charlie. Canto, sei. Oh, rock a bright baby in a treetop. I'll make a baby in a low. Infinito Azul de Arrepiar O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fiz que pegue o rei do salmão E eu estou quase pescando outro dos grandes. Bem, eu nunca vi um peixe como você antes. Quem é você? Alguma espécie de arenque? Um lúcio? Um linguado? Espera um minuto aí. Você não é... Não é peixe nenhum. É um pinguim. Um pescador comercial de respeito sempre devolve os peixinhos menores ao mar. Hora pra esse super pescador voltar para casa com o ganho do dia. Eu sei o que você está pensando. Um pescador mundialmente famoso e piloto também. É, eu sou o que podem chamar de um homem de cultura universal. Está ventando bastante por aqui no imenso infinito azul. Ah, vento e barulho? Eu vou passar para o piloto automático enquanto dou uma olhadinha. Ah? Volte aqui, seu pequeno clandestino! Este voo é proibido para pinguins. Então você vai voltar para casa. Entrega via aérea. Pensei que a beleza estava voando perfeitamente nivelada. Agora eu sei de onde veio aquele barulho de antes. Pinguinzinho insistente! Adeus! Um famoso pescador comercial precisa comer muito para manter a sua força. Eu juro, um homem não pode ter um minuto de paz para aproveitar dos frutos de seu trabalho. E fique aí fora, seu picão de peixe! Ah, nada como uma boa recompensa por um bom dia de trabalho. Eu costumo dizer. Pela mamãe de Marlin! Eu não sabia que pinguins sabiam voar! Aquele sujeitinho está começando a fritar o meu linguado! Fique aí de uma vez, seu batedor de salmão! Um piloto experiente com certeza estaria perdido sem o seu mapa de confiança. É melhor usar o meu divisor de ateu-pesteiro! Muito bem, seu sequestrador de frutos do mar! Você já era! Volte aqui e se mande com tudo que é seu, seu verme de smoking! Isso é engraçado. Parece que estão descendo montanha abaixo. Santa cavala! Eu me esqueci de ligar para o motor automático! Puxa a alavanca errada! A minha carga é preciosa! Eu perdi a minha preciosa carga e quase perdi o meu avião! A culpa é toda a sua, pinguim! Eu vou atrair e fisgar você quando descermos daqui, garoto! O que é isso? Ei, volte aqui, seu desertorzinho! Fábrica de conservas. Ah, não, por favor! Volte aqui, seu pirata espacial inútil! Poder botar as mãos em você! Ahhhh! 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 Nós estaríamos a chuva' da espiripu! Ahhhh! Ahhhh! Oh, repulsa! Uhum! Daqui! Uhum! 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 Um, dois, três, quatro Companhia, alto A unidade antártica é uma unidade fria Mas uma boa unidade Descansar, sargento Tenho boas notícias Receberá seu primeiro recruta hoje Senhor, obrigado, senhor Espero que esteja de guarda o tempo inteiro Senhor, estarei, senhor Nada passará por mim Absolutamente nada É, tudo bem no alojamento O que é isso? O que temos aqui? Uma amostra grátis de soldado Deve ser o novo ritmo Um recruta preguiçoso Isso não é colônia de férias Atenção Está bem vestido Mas onde está o seu uniforme, rapazinho? Comece a fazer trincheiras Comece a fazer trincheiras Eu vou me orgulhar Você está fazendo Linda escavação Muito bom trabalho Parece mais um túnel Do que uma trincheira Espere um minuto Seu desertor Você vai me dar muita dor de cabeça Eu já senti O único modo de acabar com a dor de cabeça É trabalhando muito Agora ponha sua mochila e marche Soldado Vai Você precisa aprender Disciplina Você não pode deixar essa área Até que faça o que eu vou fazer Agora Mas vamos tornar um pouquinho mais interessante Para você Vamos, seu filho Mostre o que sabe fazer Bastante inovador, soldado A comida vai ser gostosa Hoje Eu não preciso aturar isso Eu sou o seu superior Vem isso, soldado Parece uma bola de neve, não é? Mas não é não Essa é a arma secreta da unidade A bomba em certo Você gira o mecanismo E em dez segundos Bum Uma nuvem de mosquitos é solta É a última coisa que o inimigo Esperaria aqui nessa fria antártica Insetos Agora vamos praticar, tirobó Aniquile os alvos Que estão ao alcance de tiro É para isso que serve a unidade Não, não, não Você errou o alvo completamente Acertou a casamata Você vem comigo para um lugar onde dormir não é uma opção, soldado Eu vou cuidar pessoalmente para que faça exercício corretamente Eu vou estar de olho em você todo o tempo Vai pular comigo Enfila Mais três quilômetros E nós pulamos O que é que você está esperando? Puxa a corda, soldado Puxa a corda Ai, 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 ai Minha mãe, minha mãe Minha mãe Consegui Quer dormir, não é? Você nunca vai dormir sobre o meu comando, soldado Porque você não verá onde dormir Eu te peguei, eu consegui, eu venci, eu venci, eu venci Sargento Robos, o que significa isso? Eu fui picado por insetos e aí eu caí, aí eu explodi a base, senhor Você o quê? Guardas! Chega de dormir, chega de cochilar, a base explodiu, tudo foi pelos ares Por lutar contra o comando daquele porco, estou lhe promovendo para primeiro sargento Eu, com decor para sua bravura, soldado É, novo recruta se apresentando para o serviço, sargento Quais são as minhas ordens? Sim, senhor, senhor Embediatamente, senhor E aí Legenda por Sônia Ruberti